Ela vem aí, vem com o furacão Vem da turma, vem do outro mundo sim Prumassara, prumassara Prumassara, 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 prumassara Que bom é ser essa de casar com meu marido Essa louça da gemônio é no meu açougue Ou você não pensa nos meus nomes, sentimentos Eu não quero nem fechar em outra minha tábua Vou nascer no meu lugar, que essa menina bota tudo o meu No meu balcão, meus sal e chão, é tudo meu, só meu Ela tá querendo apenas o que era seu, sim, só meu Que bom é ser essa de casar com meu marido Seu marido Essa moça tá de olho, é no meu açougue Ou você não pensa nos meus nomes, sentimentos Sentimento Seu nome é meu açougue 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 Homem tão vivido Tão sabedoria Seu nome é meu açougue Não é meu açougue Seu nome é meu açougue Três semanas depois Eu vou aparecer E vou voltar as mãos No pescoço dela, no pescoço dela, no pescoço dela, no pescoço dela É isso que eu prometo, se essa doida me enfrentar